O que faz um senador? Eu gostaria muito de ser senador por São Paulo para representar o Estado de São Paulo. Primeiro pelo aspecto de nunca ter pulado nenhuma etapa na minha carreira. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal. Não tem um único processo judicial contra mim. São Paulo precisa um representante que o represente na verdade. Você se elege pelo seu partido, mas você tem que ser um senador de São Paulo, não do partido. Pesquise e compare.